Roberto Coelho Rocha é administrador de empresas. Nasceu no município de São Luís em 4 de agosto de 1965. Casado com Ana Cristina, pai de quatro filhos e avô de três netos. Foi eleito deputado estadual uma vez e exerceu três mandatos de deputado federal. Quando esteve na Câmara, Rocha foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi vice-presidente da Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional. Em 2012, Roberto Rocha foi eleito vice-prefeito de São Luís na chapa de Edivaldo Holanda Júnior.